é isso aí tamo de volta com mais um vídeo tá aí meu filhão e hoje nós vamos colher amoras então tá então pessoal só para mostrar para vocês esse pezinho de amor para vocês verem que vale a pena investir em uma frutifra tá aí meu filhão já pegando amora ver se tá boa e aí gostosa a docinha então para vocês verem está num vasinho aí de 10 litros pelo menos então não é um vaso muito grande e vale a pena você que não tem espaço investir numa frutifra dessa nós colocamos aqui no meio do do quintal para poder facilitar a colheita e olha que beleza onde vocês viu tá carregado monte de amor essa mora aquela miudinha é uma mora bem docinha mais amor aqui vou tá virando a câmera para mostrar para vocês o tanto de amor que tem um vasinho de 10 litros agora sim então tá aí ó uma muda maravilhosa olha como que ela ficou bonita nesse vaso pequeno então se você tem vontade de ter uma frutifra eu recomendo você colocar em vaso olha quantas amorinha produzindo nesse vaso pequeno como eu disse não precisa ser um vaso grande tem mais amoras para madurar mais amoras aqui saindo todos os galhos está bem produtivo aqui tem mais olha o tanto de amor isso é uma frutifra maravilhosa o meu filho gosta muito dessas amoras então ele tá sempre aqui apanhando e eu tenho um pé de amoras gigante na terra também e essa em vaso para facilitar a colheita para ele olha aí ó então tá nesse vasinho de 10 litros é um vaso pequeno então não precisa ter espaço é só você realmente ter amor pela frutifra se você tem vontade coloca uma frutifra uma hortaliça em vaso que você vai colher eu tenho certeza adubação aqui não exige tanto adubação uma adubação tranquila tá aí meu filhão ele vai pegar mais amorinha pode pegar amor filho provando esse pezinho é só para ele então você vê que não tem mistério nenhum alimenta aí uma família uma frutifra dessa num porte pequeno então vale a pena investir aqui eu uso aí humus de de minhoca aqui é um pezinho de morango tá produzindo também ó para vocês ver que o morango começou a responder bem também tá em vaso também ó vazio também pequenininho do olha que beleza bom então tudo que você plantar você vai conseguir colher eu tenho certeza eu uso farinha de osso né como estava dizendo esterco de cavalo esterco bovino e é esse pessoal esse é um vídeo rápido só para comprovar que é possível você colocar uma frutifra em vaso tá aí o nosso cachorro também o bob né qual o nome dele é que é o frutifra bom então oi ela se é o bob então vale a pena investir numa frutifra dessa ou de uma outra espécie que você tem vontade ó olha que maravilha vou tá colhendo uma aqui também essa até deixei cair ó tá colhendo provando realmente muito docinho então esse é o vídeo se você quer ter uma frutifra que eu coloco uma frutifra em vaso deixa ela tomar um bastante sol fazer a rega uma vez por dia você vai ter resultado né filhão então agora é minha vez também de provar e mostrar para vocês se tá boa essa amorinha ou não tá aí colhemos as amoras e agora vamos provar aqui né filho com o pessoal bom boa muito boa então eu recomendo você fazer um plantio desse em vaso e que ele tem que fazer então filho se gostou deixa o like no canal e compartilhe com o seu amigo isso aí deixa aí o like então quem não se inscreveu se inscreva e também toca o sininho isso ative o sininho para estar ligado as notificações compartilhe que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo com mais conteúdo conteúdo valeu fui fui